Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Carlos Peck na área aqui com mais um vídeo para o canal Play com Carlos Peck. Nesse vídeo de hoje aqui, eu quero estar mostrando para vocês aí uma build que está muito bacana, principalmente para fazer dungeon solo e até mesmo para fazer corrompida. É claro que esses esquemas de itens aqui eu não recomendo muito para quem vai fazer corrompida, mas para você que vai fazer dungeon solo ou até mesmo vai fazer dungeon com alguns amigos, é muito, muito boa essa build aqui, tá galera? Os itens aqui que eu coloquei aqui, eles podem ser mudados a critério de cada um, mas eu coloquei aqui pensando na galera que é mais novata e não entende muito dos itens no jogo. Eu coloquei aqui o cajado druídico, também coloquei o capote de mago, que é muito bom por conta do veneno, coloquei aqui o casaco despreitador, mas ele pode ser mudado por um hobby ou até mesmo por outro casaco aí se você quiser. É claro que eu recomendo o despreitador por conta do choquezinho em área, ajuda bastante no dano, tá? Coloquei a bota de gigante, vocês vão entender porque eu coloquei a bota de gigante. Pensando na galera que é mais novata, que toma muita skill, na hora de matar um boss, você pode estar utilizando ali o gigante, tá? Que na minha opinião é uma das melhores defesas desse jogo, tá? E aqui na offhand, como essa arma é uma arma de uma mão, tá? Aqui na offhand eu escolhi o muizek e aqui não tem como trocar, tá? Tem que ser o muizek mesmo. O muizek é especial para esse tipo de build, tá? Você pode trocar, por exemplo, pelo lume, tá? Se você vir aqui, você pode trocar pelo lume críptico. Deixa eu ver aqui se eu acho ele aqui. Vamos ver onde ele está aqui, ó. Acho que se não me engano ele fica aqui, ó. Você pode trocar, por exemplo, para esse, né? Assim você vai aumentar muito mais o dano, tá? Mas você vai ficar um pouco mais à mercê. Mas eu recomendo mesmo o muizek, porque o muizek ele aumenta a sua cura, ele diminui o custo das habilidades, ele aumenta o seu dano, ele aumenta o seu dano mágico, então assim, é um mistão, tá? Claro que ele não aumenta muito, mas pelo menos ele tem essa eficiência. E aqui, cara, não tem como. Essa build, ela necessita da capa de Thetford. Só que no caso da capa de Thetford, como ela é um dos itens mais caros aqui dessa build, você pode deixar ela para comprar ela por último, tá? Você pode deixar para comprar por último, mas necessita dessa capa aqui, tá, galera? Bom, esse é o kit, né? Aqui nos comes e bebes você vai estar utilizando a poção de veneno, né? Na hora da fight, na hora do boss ali, na hora de você enfrentar o boss, é muito bom você ter um veneno ali para auxiliar o damage, para aumentar mais ainda o dano. Aqui, entre duas foods aqui que eu escolhi, você pode estar optando pelo guisado de carne que vai aumentar muito o seu dano, tá? Mas se caso você estiver com dificuldade, você também pode estar utilizando o porco assado, que é uma espécie de life steal ali, tá? Beleza? Então assim, vamos lá. Quais os esquemas de skill, de habilidades que a gente vai utilizar aqui? Primeiro aqui na linha dos keys aqui, a gente vai usar o arbustos de espinho. Essa habilidade com a nova reformulação ficou extremamente forte, galera. Tá muito, muito forte mesmo, tá? Por quê? Porque antes ela só era um buff que você dava em você. Agora você solta um arbustos para frente, que se pegar no inimigo ali, ele fica causando muito dano. Como a maioria dos mobs, eles ficam parados, eles vêm para cima de você, olha o dano que isso causa. Pode parecer um dano baixo, mas não é só isso, tá, galera? Esse, tá vendo que em volta dela fica uma espécie de espinhos, tá? Se você der um dano, né? Se você bater ali, né? Se você der um dano básico nela, você vai causar um damage extra. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui o mob aqui, ó, para vocês verem, ó. Ó. Você causa um dano extra, mano. Mais ou menos ali um dano de 70 a mais, né? Se o seu ataque básico está batendo 40, pelo menos o meu aqui batendo 40, você vai causar mais 70 de dano básico. Então, assim, é muito, muito, muito forte mesmo, tá, galera? E contando, assim, com a capa de Thetford, assim, mano, tem mob ali que tu vai dar hit kill, tá? Sem contar que se o mob ficar em cima do arbusto, né, você, né, causa mais dano ainda. E essa é uma habilidade que você pode usar três vezes ela, tá? E ela só tem três segundos de cooldown. Então, dá para vocês entenderem o quão roubado que está essa habilidade, né? Está muito forte mesmo, tá? Aqui na linha dos W's aqui, você pode usar o proteção arcana ou usar o espinheiro. O espinheiro é bom, é um damage, é um dano a mais ali. Mas eu prefiro proteção da natureza e eu vou falar para vocês por quê. Como essa é uma build que ela já vai ter muito dano por conta do espinheiro e do seu ataque básico, e até mesmo por conta do seu capote, por conta do seu peito, eu resolvi colocar o proteção. Por quê, cara? Porque o proteção, ele é uma cura, né? Ele dá uma cura ali, vai dar mais ou menos um 100 de cura, vai depender muito do tier dos itens que você está usando. Aqui o meu é tier 4 e eu estou curando quase 100, né? Então eu estou curando 97, tá? E não só isso, ele aumenta as resistências de dano e também aumenta a sua cura recebida. Se você combar, por exemplo, o proteção da natureza com o semente espiritual, que é uma habilidade que eu vou explicar logo em seguida, tá? Você vai ver que você vai curar muito, cara. Se você somar ali a quantidade, porque ele vai aumentar de 35%, você cura praticamente... É porque não deu tempo aqui, ele só fica 5 segundos e acabou que eu soltei logo depois, né? Mas você vai curar mais ou menos uns 700 de cura. Junto, né, com a cura dele, vai dar mais ou menos uns 800. Detalhe, eu estou usando um tier 4, tá, galera? Se vocês usarem um tier mais elevado, vocês vão ver que vai curar muito mais. Vocês viram ali que sem proteção da natureza, ele curou mais ou menos 500. Se liga só o quanto que ele vai curar agora com proteção da natureza. Vai ser mais ou menos quase uns 700, ó. Subiu, né? De 500 foi pra 679. Então é muito bacana essa habilidade que você pode estar utilizando toda hora ali, tá? Porque ela só tem 15 segundos de cooldown e ela dura 6 segundos. Ou seja, a cada mais ou menos 9 segundos ali você utiliza ela, tá? Então é muito bom mesmo. Agora falando aqui da semente espiritual, como vocês viram aí, a semente espiritual é uma semente, é um buff que você solta em você. Detalhe, você pode usar em até duas pessoas, tá? Você pode usar, por exemplo, em você e um aliado. Por isso que é uma build muito boa pra jogar com um amigo ali, tá? Você solta esse buff em você e depois de 3 segundos ela te cura, tá? Ela dá uma cura bem bacana. Uma das curas mais fortes da linha dos cajados da natureza. Tá, galera? É bem forte mesmo, tá? Aqui você pode ver aqui, ó. Você solta em você, mas ela pode ser soltada em mais outra pessoa. Ela pode ser soltada duas vezes em você, né? Se você soltar ela em você de novo, ela só vai consumir o que já está em você, tá? Mas ela é muito bacana essa cura mesmo, tá, galera? Aqui nas passivas você vai usar o energético, né? Porque como você vai dar muito ataque básico, o energético ajuda a recuperar a sua mana. Por isso que eu não coloquei nenhum item de mana, tá? Porque o energético já vai fazer esse papel por si só, tá? Cada ataque básico ali tu vai curar 3 de mana, tá? Então é muito bacana. Aqui nos itens aqui, na linha dos 3 itens ali principais, eu resolvi colocar o capote de mago por conta do veneno, tá? O capote de mago, ele te dá um veneno, ele, né, não em você, no alvo ali, que vai dar mais ou menos uns 500 de dano, né? Ele vai, você encanta a sua arma, né? E aí, ó, aqui, você encanta a sua arma e o próximo ataque básico você aplica esse veneno no cara, tá? Você tem um tempo ali de 15 segundos. É claro que se você for fazer isso, você já vai acertar um mob ali. Nas passivas, coloca o agressão, que é pra aumentar a cura e o damage. E aqui no peito, como eu falei, você tem o casaco de espreitador. O casaco de espreitador, ele é muito bacana porque ele tem uma espécie de campo elétrico, né, que fica em volta dele, tá? E fica causando dano a cada 0,2 segundos. Ou seja, é muito dano por conta, né, desse quick time, né, do 0,5 segundos. E ele fica 7 segundos. Então, aproximadamente, ele vai causar 14 danos ali, né, quem tiver em volta. Não tem limite, tá, galera? Quem tiver mil mobs em volta dele, ele vai causar dano. O problema dessa skill aqui é que ela tem 45 segundos de cooldown. Talvez seja uma quantidade de time muito grande, mas pro tempo que, né, pra duração dela e pro dano que ela causa, é muita coisa, tá, galera? Lembrando que é dano a cada 0,5 segundos, tá? Então, em 1 segundo, ela causa 2 vezes damage ali, tá? Comparado a outras skills, essa é um absurdo mesmo, tá, galera? Pelo menos eu acho. Aqui na passiva, você vai colocar pra aumentar o dano e a cura, e também aumenta a defesa, né, tem que colocar. E na bota aqui, né, eu sei que tem muita gente que vai falar, não, essa bota não é boa, essa bota não... Ah, de fato, realmente, ela não é tão visível, ela não tem tanta eficiência em danja ou solo. Mas eu tô recomendando essa build especialmente pra quem é novato, tá, galera? Então, pra quem é novato, tá, vai se identificar muito bem com esse item aqui por conta do gigante, cara. O gigante, ele vai aumentar 100% da sua vida máxima e da sua vida atual, tá? Então, vocês podem ver ali que eu tô com 2k de vida agora, se eu usar o gigante, eu vou pra 4k de vida. Então, pra quem tem dificuldade ali na hora do boss, né, ah, não tô conseguindo matar esse boss mesmo com as curas e tudo mais, você pode tá utilizando aqui. Do mais, você pode utilizar a cura aqui, que é o disparada rejuvenescedora. Você aumenta a sua velocidade em 80% e também recupera a parte da sua vida nesse tempo ali, nesse time de 5 segundos ali, tá? Você pode escolher outras botas, como sapato e sandália? Pode, fica a critério de cada um. Tô recomendando aqui porque, como eu falei, é uma boa, é um bom item pra quem é iniciante e tem muita dificuldade na hora dos bosses, tá? E aqui na capa, velho... Ah, vamos falar aqui da Offerhand, que também é muito boa. A Offerhand Moisec, ele aumenta, né, pelo menos esse daqui é o T4, tá, galera? Talvez aí não vai aumentar tanto quanto tá aumentando aqui, mas, né, por conta que eu já tenho muito spec, eu já tenho muito nível com ele, tá? Mas é um item muito bom. Ele aumenta a sua cura, né, o bônus de cura ele aumenta, ele reduz o custo das habilidades, tá? E ele aumenta o bônus de habilidade mágica e física e o bônus de ataque mágico e físico. Ou seja, ele é um misto, tá? Ele aumenta um pouquinho de tudo, por isso que esse item é muito bom, tá? Esse é um dos itens que eu mais recomendo pra qualquer coisa dentro desse jogo, tá, galera? Vamos dizer que ele é sensacional mesmo, tá? Aqui na capa de Thetford, não tem como, né, a cada 15 segundos, o seu próximo ataque básico vai causar um choque ali em até 4 alvos, causando bastante dano, tá? Pra dungeon, não tem como, tá, galera? Não tem como. Se você é DPS aí, mano, tem que ter essa... Depende muito do DPS, na verdade, mas... Cara, a maioria dos DPS vai estar utilizando a capa de Thetford porque ela é muito boa pra conteúdo PVE, tá, galera? E pra PVP também, tá? Aqui você vai estar utilizando poção venenosa pra você aumentar um pouco ali o seu dano, tá? Lembrando que a poção venenosa, por mais que ela tenha sido nerfada, ela solta 3 segundos, ela também, além de causar um dano extra, é um dano verdadeiro, e também diminui as resistências de dano do alvo. Então ela é legal ali pra você maximizar o seu dano, tá? Aqui nas comidas aqui, guisado ou porco assado, no mais eu recomendo guisado pra aumentar muito mais ainda o seu dano, tá? O porco assado ele vai servir como life steal ali. É bom? É. Eu coloquei essa escolha aqui porque tem pessoas que tomam muito dano, mesmo com todo esse kit aqui. Então se você quiser utilizar o porco assado, todo dano causado, você recupera 9% do dano que você tirou ali do cara, tá? Então talvez não seja tão recomendado pra essa build, mas tá aí, se você não sabia que existe essa comida, tá aí. Beleza, rapaziada? Bolsa e, enfim, montaria e vai de cada um, tá? Mas é aquilo, tá galera? O esquema de jogabilidade com essa build aqui, tá? É sempre você tá maximizando ali o seu arbusto, tá? Junto uma quantidade de mob, vocês vão ver que aqui, ó, deu um ataque básico, você liga uma pool muito rápido, tá galera? Você liga uma pool muito rápida. Sempre utilizando um ataque básico. E uma coisa que eu sempre falo dentro do Albion, tá? Sempre dê preferência a se movimentar. Não precisa ficar se movimentando com o retardado, mas sempre dê preferência a se movimentar. Por quê? Porque se movimentar é mais importante do que você fazer qualquer coisa na dungeon, já que as habilidades dos mobs tiram muito dano, tá? Então você tá aqui, ó, se o mob vai castar uma isca experimentada. É muito fácil. É claro que eu tô numa dungeon T4, mas é o padrão da minha build, né? Você vê que é um dano absurdo, é muito dano. Tá causando muito dano essa build, tá? E com esse arbusto aqui, cara, é insano demais. E não só isso, tá galera? Um dos porquês de eu ter escolhido o cajado druídico, porque ele é uma arma de uma mão, né? Ou seja, ele vai atacar muito mais rápido do que uma arma de duas mãos, tá? Eu não sei se você sabia, mas já pega a dica aí, tá? Essas dungeons de solo são legais porque ela tem esses buffs aqui, ó. Esse buff aqui, ele aumenta até 50%? 100% o dano causado a monstros. Então é um buff muito legal. Agora que eu tiro dano mesmo. Olha o dano aqui, mano. Aumenta 100% o dano. Aí aqui, ó, juntou a quantidade de mob. Mano, esse peito aqui tira muito dano, velho. É muito dano. Você tá parado ali em volta do monstro ou você pode ficar... Ele é bom pra... na hora do boss, né? Tomou muito dano, pode usar a bota de gigante. Entendeu? Tem um mob de elite que você não consegue matar. O boss aperta o D ali, que é o capote. Solta nele e o veneno vai ficar tomando solto lá. Mano, não posso não. O build tá muito, muito, muito forte mesmo, tá, galera? Já tem mais outro buffzinho aqui. Deixa eu matar esse mob aqui. Tem um boss aqui na frente. Detalhe também que essa... Que essa... Esse espinheiro, ele também dá slow no mob. Então, tipo, ele vai forçando o mob ficar mais em cima ainda do espinheiro. Do espinheiro não, do... Deixa eu ver, acho que aqui tem um mob. Ó, aqui tem um boss aqui do lado, ó. Vou pegar esse boss aqui. Tomou muito dano. Super ouvida. Dois boys chatos. Vamos maximizar o dano aqui. Já soltei veneno, soltei tudo. Só precisa desviar das esquivas. Se eu for tomando muito dano, o que eu posso fazer aqui? Eu posso usar a cura, né, que vai topar a minha vida. Topou minha vida. E aí, em seguida, eu posso usar a bota, tá? Easy peasy. Como eu falei, o grande segredo de todas as builds no Albion é você estar se movimentando, tá? Se movimentar é o grande segredo, tá, galera? Aqui a gente pegou um baú de tomo aqui, por azar nós. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado da build aí. Se tem alguma mudança que vocês gostariam de ter nessa build, deixa aqui nos comentários que eu gosto de saber a opinião de vocês, beleza? Do mais, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like aí e se inscreve também no canal pra estar por dentro de builds como essa. Beleza, rapaziada? Não vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui!